Bom, então, como eu disse, nós estamos falando sobre obediência vem de berço. E já é uma pergunta um pouco polêmica, porque é uma afirmação. Obediência vem de berço. E eu pergunto, será? Vem de berço. Vem de berço e vem de exemplo também. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa sobre isso mesmo, porque não adianta só você dar a educação para o filho, você tem que demonstrar com seus próprios atos, os pais têm que dar o exemplo. Então, vem de berço e vem do exemplo dos pais. Eu creio nisso. Agora, algo que me intriga é que eu vejo crianças obedientes porque os pais são exemplo. Mas eu também vejo crianças obedientes e que os pais são um mau exemplo ao extremo. Então, é algo que intriga a gente, a história da gente, que a gente fala assim, nem sempre. Às vezes, um menino é muito obediente ou um adulto obediente, mas nem sempre na história dele teve um exemplo de obediência. Então, existe um outro caminho, talvez, além daquilo que as pessoas, os filhos ou... Nós aprendemos com a nossa descendência ou ascendência que pode nos levar a viver a obediência? É uma pergunta para a gente discutir. Eu acredito que os tombos que a gente leva na vida também nos ensinam a ser obedientes. Quando chega na adolescência, a pessoa começa a desobedecer demais, começa a colher os frutos dessa desobediência, e aí ela pode mudar e depois vira a ser um adulto obediente. Pode. Então, a obediência, ela vem de berço, mas ela pode também ser adquirida ao longo da história. Pode. Correto. E aí eu vi aqui que o Maurício tem dois filhos, né? Sim, eu tenho o Maxwell, hoje com cinco anos, e o Matheus, que tem três anos de idade. E na nossa vivência, na nossa experiência com crianças, porque eu trabalhava com crianças com trajetória de rua e risco social, nós tínhamos esse quadro mesmo que você citou. Crianças que vinham de lares destruídos, crianças que já tinham vivência de rua, e muitas delas, umas se submetiam, queriam obedecer, queriam aprender, porque estavam dispostas a mudar de vida. E outras que não queriam saber de nada. Então, tudo para eles era muito complicado. Então, isso a gente vê que o que acontece? Vai do que aquela pessoa acredita, vai de crença. Porque, às vezes, os pais, por não serem exemplos, já perderam a credibilidade com os filhos. E aí aquela pessoa procura uma outra referência. Então, quando a gente trabalhava com as pessoas, eles chamavam a gente de tio. Com essas crianças, eles chamavam a gente de tio. E aí a gente se tornava referência. Porque o que a gente falava com eles, aquilo tinha um valor para eles, porque eles viam que o nosso comportamento era diferente. Então, a questão para... As pessoas só seguem aquela pessoa que tem uma credibilidade, que demonstra que é fiel naquele compromisso, naquilo que ela é, realmente. Eu acho que é questão de caráter. Quando a pessoa vê que você tem um caráter, ela acredita em você. Agora, se você não demonstra, se você fala uma coisa, e comporta de outra maneira, infelizmente, você fica sem crédito nenhum. Principalmente com criança, porque tudo que a gente faz é observado. Por mais que eles não estejam olhando, a gente está sendo observado a todo momento. E a obediência está ligada assim. Obediência traz bênção. É algo... E a Bíblia, nós vamos... Se a gente ler a Bíblia, uma palavra, talvez ela não apareça tanto, mas um momento, uma história, se a gente extrair, tudo gira em torno de obediência. Se obedeceres atentamente a minha voz e cuidares de fazer tudo que eu vos tenho ordenado, então vocês vão desfrutar de tudo isso que eu tenho. E Deus ainda fala, se desobedeceres aquilo que eu vos tenho ordenado, então todas essas maldições virão sobre vocês, por causa da desobediência. Então é difícil, assim, é delicado, porque é algo que permeia toda a história do ser humano. A gente pode falar das crianças, a gente pode falar da nossa fase, e obedecer em quê? E até que ponto? Então vocês que são... Sarlão, isso é importante, porque nem sempre o excesso de obediência é bom. Porque às vezes a criança pode ser uma criança que está obedecendo demais, ela não está questionando nenhuma norma, e de repente ela não está construindo uma personalidade própria, ela está sendo só um cordeirinho. Sabe, assim, ela tem em algum momento, por isso que em adolescência, muitos pais reclamam que os filhos ficam um pouco rebeldes, e é necessário, em algum momento os filhos questionarem algumas coisas, mas é claro que com respeito aos pais, você pode questionar uma ordem, mas você não pode desrespeitar seus pais. Obrigado. Obrigado.